É domingo! Ficar em casa não! Vem pra cá, vem pro restaurante do Nego, porque aqui você come muito bem e paga muito pouco, Nego Bondinha! Bom dia, bom dia, você que não está assistindo, reforce esse convite, venha pra cá, domingo é um dia muito especial, mas além de todos os dias também, né? Você pode fazer a sua refeição, o nosso buffet é farto, mas hoje, domingo, é um dia muito especial, porque domingo a gente sabe que não é um dia qualquer. Domingo a gente está esperando os familiares e amigos, porque aqui você vai encontrar uma variedade enorme, além daquele marrequinho recheado, especial, Temos carnes na grelha, temos aí carnes na chapa, temos assim um buffet farto de 500 assaladas e sobremesa, além de você ter um lugar pra você deixar seu automóvel. Além disso, nós temos também, servindo você no seu salão de festa, onde você pode ter opção de fazer a sua festa, a sua reserva, e também levar tudo até você, até no local que você deseja, escolhido pelo cliente, porque nós temos também, servindo eventos no local desejado pelo cliente. Venha pra cá, também não só domingo, mas todos os dias, nós servimos diariamente no almoço e no jantar, com aquele buffet, aquilo e buffet livre. Venha pra cá, você é o nosso convidado. É domingo, não perde tempo não e vem pra cá, vem pra cá, porque aqui tem a melhor comida pelo menor preço.